Oi pessoal, boa tarde. Eu vou compartilhar com vocês como a gente faz para colocar uma capa na VA2 ou na VA3 no formulário ou qualquer imagem que você queira. Eu abri aqui um teste em branco, então só para lembrar o que a gente faz. A gente vem aqui no nosso e-mail, loguei no meu e-mail, entro no Forms aqui. Entrei, eu vou pegar um teste em branco só para vocês verem, mas pode ser a prova de vocês que já está pronto, então estou aqui com a minha. Abriu o teste em branco, você vem aqui, tá vendo uma aquarelazinha aqui? Entra, tem escolher imagem, clico, faço o upload da imagem. No meu caso, eu recebi pelo WhatsApp, né? Então, eu recebi aqui no grupo de professores, eu venho aqui, eu dou baixar na imagem, né? Eu vou usar a VA2, vou usar a VA3, eu baixo a imagem, armazenou lá no downloads no meu computador. Então, o que que eu faço? Eu venho em procurar, clico na pastinha de downloads aqui, ó, que eu baixei, e seleciono a imagem. Quando eu seleciono, ela vai carregar aqui, tá? A minha imagem grande, ela já tá lá, apareceu aqui, eu dou cumprido, vocês vão ver que ela vai carregar, tá carregando aqui, ó, carregando aqui, pronto. Eu tenho a minha imagem da VA3. Aqui você pode mudar a cor, colocar como você preferir, tá ok? E aí, é isso. Prontinho, espero ter ajudado. Boa tarde pra vocês.